Estamos com o nosso painel cidadania aqui pela ENTV, na presença do diretor-presidente do Brava Beach Internacional, um dos maiores empreendimentos imobiliários da América Latina. E até fiquei triste agora, pensei que era a maior central de vendas de investimento imobiliário que nós teríamos no Brasil, mas no Rio de Janeiro parece ter um maior, né César? É, me parece que tem um no Rio de Janeiro. Mas a nossa maquete é mais bonita. A maquete não, a maquete é a maior. Deixa eu te falar uma coisa sobre os apartamentos decorados que estão ali. Rapaz, impressionante. A mobilidade, a facilidade, a conjunção de cozinha com quarto, tudo conectado. Quem projetou? Qual foi a ideia? Bom, desde o início, isso é uma ferramenta de vendas muito importante, né? Porque as pessoas conseguem se ver no futuro apartamento. Eu juro para você que eu me vi dentro daquele apartamento maravilhoso. O Alessandro esteve lá comigo fazendo as imagens e a gente mostrou aqui, inclusive na exposição de fotografias maravilhosas da Lu. E realmente você se vê dentro de um flat, de um apartamento que dá tudo de bom para você, todas as condições de você se dar bem morando dentro daquele apartamento. É porque a maioria das pessoas não consegue visualizar só no projeto como vai ficar o seu apartamento, móveis, esse tipo de coisa. Então, a gente na época contratou uma das arquitetas mais renomadas aqui da região de Itajaí, que é Suami, e um arquiteto de Curitiba, que foi premiado também como o melhor arquiteto do Paraná, Ivan, e desenvolveu estes dois apartamentos decorados. Então, cada arquiteto teve liberdade para montar o seu apartamento, para nós termos duas concepções diferentes. Ali é um dois e um três quartos? Estão decorados ali, né? Um três suítes e um duas suítes, uma suíte e duas demes. Certo, certo. Então, esses apartamentos foram concebidos de uma forma maravilhosa. A gente teve várias parcerias com móveis, com vários equipamentos e decorações, então, várias empresas de decorações. Então, a gente procurou fazer o melhor possível para que realmente as pessoas possam se enxergar dentro do apartamento e já começar a projetar o seu apartamento lá em setembro de 2014. Eu até fiquei contente de entrar, mas fiquei triste, porque o dinheiro do apartamento eu tenho, mas não tenho para decorar daquele jeito ali. Mas, é bonito demais. Vamos voltar a um assunto polêmico sobre a preservação do meio ambiente. Tem uma lenda na Praia Brava, que se chama Macaquinha. Você já viu a Macaquinha lá? Quem é essa Macaquinha aqui? Eu não conheço. Como é que é? Mas, olha, eu faz um ano e meio que estou aqui e ainda não vi a Macaquinha. Semana retrasada. A gente ouviu comentários que essa Macaquinha estava por ali, mas ninguém viu. Eu me imagino que isso é só uma lenda mesmo. Como a gente já comentou, a empresa, desde o início, procurou fazer todo um trabalho para ter essa sustentabilidade que um projeto desse tem que ter. Ainda mais numa região como a nossa aqui, que é uma região de muito progresso, é uma região que vem pessoas de todos os lados do Brasil, vem pessoas de nível internacional. Nós estamos perto do aeroporto, estamos do lado de Porto. Porto, não tem como hoje nós criarmos um projeto desse porte, um projeto de 330 mil metros de área construída, onde nós temos um terreno de 131 mil metros, e nós queremos fazer alguma coisa que não seja sustentável. A gente, desde o início, fez todos os trabalhos de estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança. Tudo o que nós tínhamos para fazer, a gente fez. Essa história da macaquinha surgiu na semana retrasada aí, mas foi mais uma brincadeira, e que acabou tendo até uma passeata depois ali. O que deu essa passeata? O que houve? Vocês estavam, no momento, desmatando a área que vocês têm direito de desmatar. O que aconteceu para que houvesse a passeata? Na verdade, nós tínhamos determinado uma área para ser desmatada, e no início ela não foi totalmente desmatada, e as licenças estavam vencendo agora, em outubro. Então, se nós não terminássemos de fazer esse desmate, nós íamos ter que renovar, nem tem como renovar as licenças, nós íamos ter que refazê-las. Isso é um trabalho muito grande. Muito grande. Então, a gente tirou uma faixa lá de, se não me engano, de 30 metros, que ainda faltava, mas tudo dentro da legislação. Nós tivemos visita lá de polícia ambiental, tivemos de Embama, tivemos de... A turma correu. Todo mundo foi lá. Mas, a gente tranquilamente mostrou toda a documentação, e, no sábado, teve uma passeata contra o desmatamento. Mas não foi só em função do nosso projeto, foi contra o desmatamento na Brava. E, que nem eu falei, as pessoas têm o direito de fazer esse tipo de... E tem que fazer mesmo. E tem que fazer. Eu acho que... Depredação não se admite mais. Eu acho que hoje, quando vai se compor um projeto desse, as pessoas têm que estar conscientes que, realmente, a gente tem que ter um projeto sustentável. A gente fez todo esse trabalho sustentável nessa área de matas e coisas, né? O nosso projeto também tem todo um sistema de recolhimento da água da chuva, onde essa água vai ser reaproveitada. Vai ser armazenada. Isso. O nosso sistema de esgoto. Hoje, na Praia Brava, nós já temos o esgoto, o que está sendo construído agora aqui em Itajaí são as estações de tratamento. Certo. Então, já existe tudo lá. Se, em 2014, essas estações não estiverem prontas, mas eu me imagino que, pelas notícias que a gente tem aqui da Prefeitura, essas estações vão estar prontas, né? Nós vamos ligar o nosso esgoto a essas estações, mas se elas não estiverem, a gente tem um projeto para executar todo um sistema de tratamento de esgoto lá na própria obra. Eu tenho uma dúvida, não, sinceramente, e, César, não acreditei, eu digo, não, porque não pode fazer, como é que vai fazer? Aí a pessoa disse, não foi. Eu quero saber de você, evidentemente, que é para isso que você está aqui, para me esclarecer, quem calçou a rua da Praia Brava? Bom, quando se compôs esse projeto, quando se confeccionou esse projeto, eu comentei no início que no plano de diretor existe um item lá, no plano de tours, que fala em compra de solo criado. Então, quando os terrenos são acima de 5 mil metros quadrados, a gente pode comprar alguns pavimentos. Então, o limite de construção é 4, são um térreo mais 4, são 5 pavimentos, e você tem o direito a comprar, no nosso caso ali, na primeira quadra, mais 3 pavimentos, tanto que o nosso prédio hoje tem, que é o solo criado. E este dinheiro, ele é direcionado para a parte de urbanização. Então, o que é que a empresa compra o solo criado, paga para quem? Paga para a prefeitura, e a prefeitura se utiliza desse dinheiro para fazer a avenida. A avenida ou qualquer trabalho urbano que tenha que ter feito. Isso quer dizer que você não me respondeu. Se foi o Brava Bits que calçou ou se foi a prefeitura que calçou? Ou foram os dois? Na verdade, foram os dois. O Brava Bits, além do solo criado, e também teve um outro empreendimento que está sendo construído, ali na Praia Brava, além da compra do solo criado, ele auxiliou na confecção e na elaboração do projeto, e na execução de toda a obra. Na verdade, foram esses dois empreendimentos que colaboraram para a execução de toda a avenida. De toda? Eu estou falando de toda. De toda a avenida. É, porque me falam que foi toda. Eu digo, mas como? Eles só têm a frente deles. Isso. Se eles fizessem só a frente deles, com a autorização da prefeitura, tudo bem. Mas vão calçar a rua toda para agradar quem? Então, você está ali... Desde o início, a gente já tinha levantado essa situação e agora até a gente está num trabalho e a gente quer urbanizar tudo, colocar bancos, palmeiras, é para ter também os chuveiros, as duchas, para quando as pessoas saírem da praia. A gente tem toda aquela área na frente da praia ali que ela tem toda aquela parte verde junto à praia. Sim, a restinga. É, a restinga. Então, a gente está... Existe um projeto também para fazer index, para que as pessoas possam chegar até ali e não precisarem pisar sobre essa restinga, né? Então, é um projeto maravilhoso. São duas questões que eu tenho, assim, com relação ao Brava Beach Internacional. é exatamente o acesso dos moradores, 3 mil, 4 mil pessoas, em direção à praia, que vai ter que ser feita uma passagem por sobre a restinga e essa passagem é uma questão de projeto. E a outra é com relação a exatamente a rua Delfim, Pádua, Peixoto, que fica no meio do condomínio. Ou seja, a interligação pelo Boulevard, por exemplo, terá que ter uma maior segurança, uma maior fiscalização, o trânsito vai ser absurdo com relação à ida e volta de pessoas que estão indo para a Praia Brava todos os dias. Então, César, eu fico pensando assim, né? A rua atrapalhou bastante o projeto do condomínio. Após sanado essa situação, agora tem que se adequar a rua ao condomínio e o condomínio à rua. É, na verdade, a rua não nos atrapalhou porque também um projeto desses, ele tem que ter acesso, senão não tem como as pessoas chegarem lá. Nós, uma outra questão do nosso projeto também é que as garagens são todas subterâneas. É um dos primeiros projetos aqui da nossa região. Isso existe muito na China, Santos, Rio de Janeiro, né? Então, nós não vamos ver nenhum carro ao nível da rua. As garagens são todas subterâneas. Já vi o projeto lá, é um buracão. Então, a gente já fez isso para procurar manter essa visão limpa, né? E também para não ter esse problema com os pedestres. Isso foi uma ideia, assim, maravilhosa que vai eliminar os carros da superfície, né? E aí os pedestres vão ter um melhor acesso e, claro, com muita segurança. A rua Delfim, ela vai ser toda ela urbanizada por nós também para manter um padrão ali naquela região que é o padrão do condomínio. Então, perfeitamente. É exatamente isso que eu acredito que vai ser feito é o acesso à praia por parte dos moradores do Brava Beach Internacional que estejam no hotel e também a reforçar a segurança para os moradores e para as pessoas que vão transitar na Delfim de Pá do Apeixoto. Acho que isso é uma coisa que tem que ser com tanta naturalidade que eu já sei que vocês estão investindo em cima disso. César, quero agradecer a sua presença. Olha, cara, foi bom demais ter você aqui. Você é da casa, você está na INTV. A INTV é parceira do Brava Beach, como é mandar um grande abraço para o Amadeu Russe, para o Tero da Ciaplan, para o Evandro Dalmolin, pessoa maravilhosa, para o Chico, que são pessoas que realmente fazem Itajaí, Balneário Camboriú, a nossa região, crescer. Isso é importante e com a consciência que está crescendo juntamente com o empreendimento Brava Beach. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a INTV também pela oportunidade e convidar a todos para que venham visitar o nosso plantão de vendas, os nossos apartamentos decorados e também a nossa obra, que está maravilhosa. agora nós já estamos com quatro torres levantadas e com certeza a gente vai receber a todos que vierem lá com muito carinho e espero a presença de todos. E vamos estar, vamos estar com vocês com certeza, toda a nossa região, o litoral norte de Santa Catarina, cidade de Brusque, de Blumenau, Barra Velha, assistindo ao nosso programa. Você é convidado do César, da nossa equipe para estar também visitando o Brava Beach Internacional. Nosso painel Cidadania hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta com mais uma personalidade, com uma celebridade, como foi o caso aqui do César Leobetti, diretor-presidente do Brava Beach Internacional. Grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri